Ontem você viu aqui no NBR Notícias que quase 50 milhões de reais foram liberados para reforma e modernização de UPAs, unidades de pronto atendimento em 23 cidades. Hoje, outras 20 cidades vão receber um total de 39 milhões de reais em recursos. Desta vez, as unidades contempladas estão nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Ceará e Bahia. Os recursos variam de acordo com o porte e a capacidade de atendimento de cada UPA. As unidades de pronto atendimento funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana e podem resolver grande parte das urgências e emergências. Com isso, as UPAs ajudam a desafogar e diminuir as filas nos hospitais.